Olá, Danieli, comecei, Gabriela! Estou um pouco chateada porque Guden Stane está sem Steph Curry Ô, Bro! Não, 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 não começa, eu não quero não, eu não quero que você fale isso Não, eu vou falar um negócio legal pior que você, que tá o torcedor do Lakers Droga O Lakers, que não sabe o que fazer que agora tá perdendo os jogos porque é isso mesmo É, criptonita, né? A criptonita deles é se ficassem Anthony Davis e LeBron James. E eu vou falar, já vou largar aqui, ó. Já pra ser polêmico, já. Vocês só ganharam ano passado porque vocês recuperaram os caras tudo. Isso é uma verdade. Isso, a bolha... Quatro meses vocês ficaram lá recuperando todo mundo. A verdade é que também todo mundo recuperou, tá? Não tô falando que, né? Mas assim, e vocês tinham... E aí, ó, agora. É uma merda. Não só esse, né? Tipo, o Brooklyn também. Mas que o Brooklyn tá ganhando, mas... Mas o Brooklyn, eu acho que ele tá mais também poupando do que... Não, peraí. O Kairi tá... Kairi a gente nunca sabe, né? Mas o Kevin Durant tá machucado e o James Harden também, né? É, não jogou ontem, né? Não jogou ontem. E aí, quando joga sem, né? Aí não tem muito o que fazer. É, eu vou... Eu vou falar aqui muito rápido. Fala, fala, Bruno. Eu tenho dois jogos. Nós estamos em época... Vamos iniciar esse rodada. Hoje acaba o dia de trades dessa temporada, o dia de trocas. Então, assim, você vai assistir esse rodada, provavelmente aconteceu uma porrada de trocas. E nós não vamos saber o que falar. A gente vai citar aqui o que pode acontecer. Porque são oito e meia. Coisas muito loucas. Porque são oito e meia da manhã. E aí, as coisas vão... Pode acontecer até cinco da tarde. E vão acontecer. E a gente vai... Tá aqui. Bom, porque nós sabemos que tem jogadores aí que foram até já separados, né? Não estão nem treinando. Exatamente pra compor outro time, pra ninguém se machucar. Mas vamos citar aqui rapidinho. Eu quero falar de dois jogos que aconteceram ontem. O primeiro, Gabriel, é Milwaukee, é Boston. No início, pareceu que tava meio ruim. É, ele... E como é assim, o Milwaukee abriu uma boa vantagem. Aí eu falei, é... Acho que esse joguinho aí não vai mais dar em nada, não. Mas aí nós temos o nosso querido amigo Brown, Jalen Brown. Nós temos também o nosso querido amigo Campbell Walker, que jogou muito também na hora que precisou dele meter o bola ali, empataram o jogo e tudo mais. Porém, Milwaukee Bucks estava ali preparado. O nosso amigo Gênesis até tocou um pouco esmero. Eu tava jogando bem pra caramba. E aí, a última bola, no último segundo, sobrou pra quem resolver, Gabriel, do Boston? Quem tinha que dar... É, acabar com o jogo ali, fazer o game winner ali, estourar a basabilidade e tudo mais? Daniel Tais. Chutar uma bola de três. E aí, brother? Aí é... Vai na foto. Aí é estatística, né? Aí é estatística. Se ele tivesse com muita sorte no dia, ia dar certo. É, se ele fosse o Lillard... Mas não deu certo. É, Milwaukee levou essa partida. Mas eu achei legal porque os últimos jogos que eu venho assistindo do Boston, o Boston não tá indo bem. E esse é um jogo que ele recuperou. Teve a chance até de ganhar a partida aí de um adversário bem forte. Espero que o Boston consiga fazer essa construção. Se bem que nós vamos falar daqui a pouco, que pode rolar trade também. Ou o Boston Celtics, que não está nem um pouco bem na tabela. É, eu tô vendo aqui. O Boston Celtics se encontra em oitavo na tabela do leste. E o Milwaukee tá em segundo, gente. É, a gente sabe como é o Milwaukee, né? Eles vão muito bem na temporada regular. A gente... Vamos ver. Aparentemente, Yannis atentou como falou que agora eles estão contra a meta... Outro mais de sete. Se fosse ponto corrido do Milwaukee Bucks, era tricampeão. Mas você tá falando do Boston já há muito tempo, né? Que eles não... Não consegue. Não consegue. Vamos ver agora se acontecem algumas trades e aí eles melhoram. Vou falar então de Phoenix Suns e Orlando Magic. Yannis. Jogou um bom pra caramba. Jogou um bom. Devin Booker deitando. Vucevic jogando pra caramba também. Fournier jogando bem. Yannis. Fournier jogando bem. Yannis. Fournier jogando bem. Vão trocar o cara, mano. Vocês vão trocar o puta jogador. Um baita jogador. Fica assim de passagem. Um baita jogador. Baita jogador. Mas foi um jogo muito bom. O Devin Booker fez 25 pontos, sete assistências ainda. No final do jogo, ele sofreu uma falta quando ele foi infiltrar. Ele teve dois lances livres pra virar o jogo. Ele virou o jogo. Então ele falou assim, é, vai da Phoenix Suns. Chris Paul jogando bem pra caramba. também. Mas aí, Fournier, Jones. Fournier pegou a bola, infiltrou e mandou, ó, uma bela ali, ó, de direitinha. Mas que bolaça de Evan Fournier. Que jogadaça. Game winner. venceram a partida. Orlando Magic ganhou do Phoenix Suns. Orlando Magic rumo aos playoffs. Final de conferência, final da NBA. Vai, Orlando. Eu não vou nem rir, porque... mentira, não vou nem rir, acabei de rir. Mas, a gente fala do Orlando como a gente falava do Knicks. E ó o Knicks aqui. Ó o Knicks. Então, Jones, tô muito confiante com o Orlando. Acredito sim que eles vão conseguir ganhar alguns joguinhos, fazer umas trocas boas. Mas vocês estão trocando os dois melhores jogadores, né? Eu não sei o que eles vão receber. Quem que vai trocar? Os dois melhores estão subindo, né? Já que você já emendou, eu vou falar aqui. Até bom já porque a gente falou do Boston e falou do Orlando. Tem uma potencial troca aí. O Aaron Gordon vai sair, tipo. É isso que tá decretado. Ele já pediu. Ele pediu também, né? Ele pediu, então a galera falou, vai sair. Aí tem alguns potenciais times que ele pode ir. Dizem que tem o Denver Nuggets, tem o Portland, que tá interessado. E dizem uma potencial troca aí com o Boston Celtics, que vai... Aaron Gordon e Fornier. Denver Nuggets. Também não sei. Não sei que Denver está vencendo na cabeça dele. Vai trocar quem, gente? Tá, vai. Eles querem dunk, né? Falta dunkar lá, né? Falta dunkar. A pessoa... O Joe Manager chega e fala, gente, eu quero dunk. Falta fundamento de dunk. Fundamento. Só o fundamento. Fofa, assim. E aí dizem que pode acontecer uma potencial troca com o Boston Celtics envolvendo o Fornier, Aaron Gordon e vira o Marcos Smart. mais uns piques aí envolvendo. Não faz o menor sentido para o Boston fazer essa troca. Você perdeu o Marcos Smart pelo Fornier, Aaron Gordon, não faz o menor sentido. Agora... A não ser que esteja rolando treta, né, com ele lá no Boston. É, só se tiver problema aqui interno que a gente desconhece. Mas isso pode acontecer. Então, assim, Aaron Gordon, você pode dar um check aí na lista de que ele vai sair e você vai conhecer ele em algum time até o final do dia. É, eles vão pedir o time que... Eles vão pedir bastante coisa. O time que receber. Pix, 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 pix. Eu pedi pix. Vamos depositar um pix na conta dele. Eu ia fazer essa piada. Achei muito ruim, mas ainda bem que você fez. O que eu pedi, né, era muito boa. Agora a gente foi a pix. Ele fez um pix para a Orlando. Aaron Gordon, o Purnier, mais um pix de 50 reais. Ah, essa foi boa. A gente é muito trouxa, pelo amor de Deus, Bruno. Eu tenho dois jogos, porque daí, né, gente, não teve rodada terça-feira por motivos... Não, segunda. Por motivos de problemas pessoais, como o Kyrie Irving fala. Problemas pessoais não tivemos rodado. Felizmente, as coisas acontecem, mas está tudo bem, todo mundo está otimamente. Mas eu vim aqui, eu quero falar de dois jogos. Quero falar do Philadelphia e New York Knicks. Mano, estou muito feliz com o New York Knicks. Philadelphia e New York Knicks foi para a prorrogação. Philadelphia ganhou por 101 a 100. Eu quero só falar que teve treta, né? Porque a gente já está falando aqui em alguns rodados que a juizada está um pouquinho devendo, né? Como assim, como profissionais, né? E nesse jogo foi, assim, muito nítido porque eles deram uma falta para o Harris que, tipo, não sei se foi, rolou treta no final e aí ele foi para o lance livre e converteu os dois lances livres e aí eles ganharam. E aí a juizada, o técnico tentou pedir a revisão, mas a juizada não deu. Não sei se não deu tempo ou, entendeu? Tipo, deu ruim e aí, tipo, só deu confusão. Mas eu fico muito feliz porque o New York Knicks conseguiu fazer um jogo bem bom com um time potencial playoff, tá? É isso. Parabéns, New York Knicks. Estou aqui me redimindo. Não tenho vergonha de falar isso. Estou me redimindo? Campeão voltou. Não. Campeão do quê? Não tem time de nada, não. A gente só falava as verdades, só. E a gente está falando o quê? O time está em sexto colocado ainda. Tem muita lenha para queimar ainda. Precisa jogar muito ainda. Não tem essa. Mas estou feliz. Será que eles vão fazer algumas troquinhas? Pegar alguém ali? Não sabemos. Eu não sei se eles estão envolvidos em alguma troca. Nas principais, aí os principais jogadores, né? Não vi nenhuma especulação ainda dele. Para mim o Knicks está em sexto aqui. Está em sexto. Então, e aí, o meme de ontem a gente tinha feito a zoeira dos oitavos, né? E aí um chozeiro escreveu o ruim é ficar atrás do Knicks, né? E aí eu estou falando, mano, tem muita gente atrás do Knicks agora. Muita gente. Só para vocês saberem. É isso. Isso aí é o Atlanta Rocks, né? Que era uma grande expectativa. O Boston, Bruno. O próprio Boston. Mas o Boston, Gabriela. Ah, não, Bruno. Tudo bem. É que já está faz tempo... O Boston está penando. O Boston já fazia a temporada passada. essa temporada ele adotou a metodologia de não ganhar mais. Porque na temporada passada pelo menos ele adotava ganhar e perder. Perdeu, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu. Era isso, era o jogo do Boston. Agora não. Agora é perdeu, 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 ganhou. Perdeu, 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 perdeu. É verdade. Próximo jogo, Brooklyn, Portland. O Kevin Durant já não está jogando há um tempo, eles estão recuperando o homem. O Kyrie também não jogou e não jogou ontem também. Problemas pessoais, ele nem foi viajar, então ninguém sabe o que está acontecendo. Mas ele volta, né, gente? A gente sabe. Ele sempre volta e vai jogar bem, está tudo bem, você tem que aceitar e está ótimo. Steve Nash já sabe muito bem os jogadores que eles têm na mão. Mas eu quero falar do James Harden, que, eu vi uma estatística aqui, é o jogador que mais fez jogos na NBA desde que ele entrou em 2009, desde que ele começou a NBA. Ele tem 871 jogos. Então, assim, ele foi que menos faltou e aí, depois disso, ele não jogou ontem, né? Mas tudo bem, porque ele estava com uma dor no pescoço e eu acho que o Brooklyn também está segurando porque eles vão ter uns quatro jogos aí que muito provavelmente eles vão ganhar e eles são candidatos ao título, então eles estão segurando a galera, né? Agora é uma questão de manutenção da equipe. Mas eu quero falar que o Portland, gente, o técnico é muito ruim. Não dá, não dá, gente. Não dá. Não dá pra você confiar toda vez que o Lillard vai fazer um milagre e vai meter uma bola e vai ganhar o jogo. Então, assim, o Nets defende... Tá, Bruno. Coitado do Lillard. Pelo amor de Deus! O último quarto que estava o jogo acirrado, o Nets defendeu o Portland, assim, lindamente. Acho que eles fizeram 20 pontos só e o Lillard não pontuou. Então, assim, tá complicado, né? Mas tô revoltada com o Porto porque eu acho que eles são um baita time e se eles tivessem um técnico competente, eles acham que eles conseguiriam chegar mais longe. Olha só aí, Gabriela, dizendo verdade. Falei, falei, falei. Falei, falei. Falei, falei. Eu não vou estender tanto aqui, eu já vou partir para a parte das trocas. Vai, Bruno. Duvido. Nós temos aí, nós já citamos, Aaron Gordon, que tem aí o... Vai sair. Se não sair, o clima não vai ficar legal lá dentro do Orlando. Vai ser bom. Não vai ser bom ele não sair. Nós temos André Drummond, que é um cara que está aí há um bom tempo sem jogar. Tentado, é. Coitado, é verdade. Gostaria de agradecer aí a toda a comissão técnica aí do Cleveland por destruir o cara que estava fazendo 27 rebotes num jogo. Parabéns aí para o Cleveland Cavaliers. Mas aí ele tem potenciais times aqui, os potenciais são grandes times. A gente já escutou falar que ele pode ir para o Lakers, para o Dallas, para o Brooklyn, mas eu acho que o Brooklyn ele não vai, ainda mais agora que eles pegaram o Blake Griffin, até mesmo para o Boston Celtics. E aí, Boston, aí faz sentido você pegar o André Drummond. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles não vão fazer essa troca, porque ele está para acabar o contrato e é muito alto o contrato dele. E aí ele tem o buyout, entendeu? E aí eles não vão fazer a troca com ninguém, eles vão esperar acabar o contrato dele e aí ele assina o contrato que quer, ninguém vai pagar o contrato que o André Drummond tem. Depende do objetivo de cada time, né? Se você precisa de um cara, se é um time, por isso que os grandes estão de olho, né? Porque se são times que vão brigar aí entre o título, aí eu acho que faz até sentido você perder uma grana aí. Mas está para acabar, está acabando agora, vai acabar agora o contrato, eles vão esperar e aí eles vão oferecer o valor que eles querem, entendeu? Aqui nós temos as nossas apostas, mas nós temos um parceiro também que dá esse auxílio aí para você nas apostas, que é a Target. Então você vai lá na TargetBet.com.br, você tem 20% de desconto lá, então você coloca o cupom lá, CHUA20, está tudo aqui na descrição. Você clica aqui, vai lá, coloca o cupomzinho, que aí se você gosta de fazer suas apostas, você vai ter as melhores dicas. Hoje nós já temos no CHUA as dicas de Guilherme Jovador. Guilherme Jovador. E o que eu ia falar é que o CHUA, não só ele te dá o desconto, mas ele ainda te dá em quem apostar e eu vou falar. Estatisticamente, a gente acerta. Guilherme Jovador, Guilherme Jovador, sabe fazer os rolês. Muita gente manda no privado o DM com o print de quanto ganhou, fala valeu, valeu CHUA! A gente fala de nada. Guilherme Jovador, Guilherme Jovador, TargetBet.com.br, quem faz as apostas, Bruno? Quem faz? Guilherme Jovador. Quem? Jovador. Mas só seguindo aqui com as trocas, nós temos também a Marcos Aldridge, que pode sair ali do Spurs e ele pode colar aí talvez no Boston. Boston tá flertando aí com vários jogadores. Tá bem. Portland ou Miami, mas eu acho que aqui os dois principais aí que eu acho que podem fazer uma grande diferença aí para os elencos. Nós temos Oladipo, que pode ir para o Miami Heat, pode ir para o Knicks. Já escutei comentários que ele podia ir até para o Golden State, mas eu acho que o Golden State disse que ia fazer uma mega troca, mas até agora não fez nada. Não sei se vai ter uma surpresa. E nós temos Kyle Lowry, que eu acho que esse é o grande cara do momento, que é o Philadelphia 76ers, que já mostrou ali que tem interesse nele. O Miami Heat também mostrou que tem interesse. e dizem aí as más línguas que Los Angeles Lakers também pode levar ele. Kyle Lowry, que hoje faz 35 anos. 35? Não é possível, Gabriela. Eu acabei de fazer, gravar um programa para a NBA falando isso. Se não for, eu falei errado. Caramba, o Kyle Lowry tem 35 anos, o Kyle Lowry tem um, parece que ele tem 20. 35 anos. completa hoje, 35 anos. Parabéns, Kyle Lowry, pelo seu aniversário e por esse shape aí de quem tem 20 anos ainda. É, queridão. Queridão. Ah, sabe uma coisa que a gente não falou e acho legal falar? Se não as pessoas vão cobrar, que o Lamelo está fora da temporada, né? Infelizmente. Infelizmente. Poxa vida, que bosta. Duas coisas que a gente não falou, né? O Lamelo está fora da temporada, isso é uma porcaria, porque ele estava indo muito bem, provavelmente ele é o novato do ano. E o Blake Griffin estreou pelo Brooklyn Nets também. É verdade. Já chegou como? Como ele chegou, Bruno? Como o Blake Griffin é, né? O verdadeiro Blake Griffin, né? Aquele que a gente sentia saudade, aquele que a gente via no Clippers, deitava lá no Clippers. Nossa! Esse que a gente sente muita saudade, já chegou com tudo no Brooklyn Nets. Eu tenho, assim, seria maravilhoso ver esse time do Brooklyn Nets ali na final completo, do jeito que a gente espera, versus um Los Angeles Lakers da vida. Quem mais acho que seria legal ali que a gente poderia assistir? Não sei, hein? Ele chegou dancando. Ele chegou fazendo o que ele faz de melhor. Ele chegou... Isso não é um cartão de visita? Eu não sei o que é. Meu Deus do céu! Fala! Ele chegou fazendo o que ele faz de melhor, Gabriela. O fundamento o fundamento da enterrada ele fez. O fundamento só isso que ele faz. O fundamento da enterrada. É isso! Tem mais uma coisa a falar, Gabriela? Não, Bruno! É bastante. Pois é. Muito obrigado! Deixa aí nos comentários quem você acha que vai pra algum lugar, se bem que quando sair esse rodado provavelmente já aconteceram todas as trocas. Então, assim, tudo que a gente falou... Vamos apostar aqui vai rapidinho? Vai! Vai! Não vai ter graça, né, Malu? Vai, Bruno! Vai, Bruno! Quem? Eu acho que Kyle Lowry ele vai colar lá no Miami. Ah, Bruno! Eu também acho. O Ladipo vem pro Golden State. Não, o Ladipo vai pro Knicks. Não! Vai pra onde ele ia? Pro Knicks. Pode ir pro Knicks, pode ir pro Miami. São as especulações. Knicks! Pode ser que... Especulação não quer dizer nada, né? Pode ser que de repente eles apareçam lá no Memphis. Sei lá. É. Que seria uma pena pra eles. Aaron Gordon vai pra onde? Eu acho que ele vai pro torneio de enterradas. Eu acho que ele não vai mais, nem isso ele ganha. Pro Boston. Nossa, Boston. Se fizer isso eu vou ficar muito chateado. Eu acho que o Drummond cola no Lakers. Eu acho que ele não vai ser trocado agora. Ele vai escolher depois pra onde ele vai. E o Lamarcus Aldridge, eu acho que ele... Boston Celtics, Portland e Miami. Boston. Eu acho que o Boston vai fazer esse esforço, gente. Tô confiante que pelo menos a franquia vai conseguir fazer alguma coisa. Eu tô pensando aqui, tô pensando... Eu acho que o Lamarcus Aldridge volta para o Portland. o bom filho a casa torna. Não pode. Lançar o tag pra quê? Ficar em qualquer outro time aí. Não, eu gosto do Portland. Ah, pelo amor de Deus. Eu também gosto, mas, né? Melhore. Dame? Dame Lamarcus Aldridge. Dame. Fiz a piada. Qual que foi a outra e o Pix? E é com essa piada dos Pix. E vai ter... Vai rolar um monte de Pix aí. Vai rolar uns Pix de 50 conto, de 100 conto aí dos jogadores. E é com essa piada que nós acabamos o rodado da NBA. Um beijo. Até o próximo programa, Gabriela. Até terça. Por que que eu tô falando terça? Até segunda, Bruno? Até terça, não sou a lógica. Até segunda, Bruno. Um beijo. Tchau. Tchau.